Para ele, pessoalmente, foi muito doloroso ver o que aconteceu com a tentativa de mandar o embaixador para o Brasil. Ele, pessoalmente, mora na Judeia e na Samaria, e ele nunca viu isso de uma pessoa se recusar a encontrar-se com ele, da maneira como o Brasil agiu também, e ele espera que, logo, o Brasil receba da maneira correta o embaixador de Israel no Brasil, independentemente da posição política dele e de onde ele mora. Só posso ressaltar, quando é do Brasil, é de algumas pessoas do governo brasileiro, que não refletem a maioria da vontade dos brasileiros. O que estamos tirando do Brasil na semana que vem? Fico muito feliz com a recepção que tivemos aqui. Com o que estou vendo, em especial na questão da agricultura, a hospitalidade também do povo aqui. Os senhores são um exemplo para o mundo. Assim como vocês sofrem com a questão das inverdades que acontecem com a Palestina, Nós, no Brasil, também sofremos, também, quem está preocupado com dias melhores para o país e com aqueles que querem apenas nos levar para o socialismo. Assim como vocês estão na Bíblia aqui. Conhecendo a liberdade, a verdade vos libertará. A verdade é a nossa maior bandeira no Brasil. Se vocês ouviram a verdade, vocês se abençarem, essa é a resposta de nós no Brasil. Muito obrigado. Shalom. Shalom. Olha lá, olha lá, olha lá, fotografia. Obrigado.